Fortificando a desobediência Pra toda MMPP da periferia, moro? Meu mano 13, apelidado X DJU na produção Preste atenção Eu te proponho um céu de estrela Pra te fazer brilhar, pra eu refletir no mar Na luz da lua, na noite de lua Meu bem, que mal que tem, deixa a brisa entrar Prometa não me deixar só, rei De volta à terra pode ser pior, eu sei Que os mano tão daquele jeito, não tem mais jeito A bicho feio, bala que crava no peito Não sou suspeito e pá, não devo nada Apelida do X que manda rima pra quebrada Vou devagar e sempre, a fama independente Respeito a minha gente, eu sigo humildemente aqui Não diga não, me diz sim, vai, chega aí Cola do meu lado, me ajuda a resistir Me dá um beijo, empresta seu sorriso É disso que eu preciso, vem comigo Vem comigo, meu amor Eu respiro De balada e pau Vem comigo Pra curtir ficar numa boa Me dá um beijo Com gosto de vinho Me deixa acariciar o seu rosto De beijar e morder o seu pescoço Prometa agora, não me deixar só Escute bem, pode ser pior Vem comigo, meu amor Eu respiro De balada e pau Vem comigo Pra curtir ficar numa boa Me dá um beijo Com gosto de vinho Me deixa acariciar o seu rosto De beijar e morder o seu pescoço Prometa agora, não me deixar só Escute bem, pode ser pior Não é complicado, a gente vive só No gueto isolado, esperando o pior chegar Faz falta alguém pra conversar Ideia positiva de valente pra trocar Aonde foi que eu errei nisso tudo Me diz senhor, meu Deus, maior, absoluto Pequei e parei com tudo Eu sei, perdi o rumo Hoje o que eu tenho é você O que eu possuo Fiz um pedido e se pã vai constar Basta meu bem só você aceitar Não diga não, me diz sim, vai Chega aí, cola do meu lado Me ajuda a resistir Minha menina, minha roda verdadeira Estrela que mais brilha na noite de lua cheia Me dá um beijo, empresta seu sorriso É disso que eu preciso Vem comigo Vem comigo, meu amor Eu respiro De balada e frio Vem comigo Pra agudirificar Numa boa Me dá um beijo Com gosto de vinho E deixa carciar o seu rosto De beijar e morder seu pescoço Prometa agora Não me deixar só Escute bem, pode ser pior Vem comigo, meu amor Eu respiro De balada e frio Vem comigo Pra agudirificar Numa boa Me dá um beijo Com gosto de vinho Me deixa carciar o seu rosto De beijar e morder seu pescoço Prometo agora Prometo agora Não me deixar só Escute bem, pode ser Vem pior Eu sei, meu bem Pena que é assim Eu sei também Eu quero o melhor pra mim Me escute bem Prometo que vai passar Me abraça e vem E deixa o mundo girar Vem comigo, meu ar De balada e pá Vem comigo, meu ar De balada e pá Vem comigo, meu ar Apelidade do x Apelidade do x Apelidade do x Que manda rima Pra quebrada Apelidade do x Apelidade do x Apelidade do x Que manda rima Pra quebrada Transcrição e Legendas Pedro Negri